O primeiro jogo, e já agora, qual é a análise que faz ao Sporting de Braga de Carlos Carvalhau? Quer dizer, eu não sei, vocês não viram jogar, mas eu vi escrito na imprensa tudo aquilo que se passou no jogo, por isso. Vocês acabam sempre por terem formadores, não é? Hã? Acabam por saber o que é que se passa. Nós também demos a equipa, demos os marcadores, exatamente para que vocês depois não metessem ou não escrevessem coisas diferentes daquelas que se passou nos treinos, nos jogos de treino. Não, acho que hoje em dia o conhecimento é tão grande que toda a gente tem, toda a gente, que acaba por não haver tantos segredos. Eu acho que o segredo está na forma como se trabalha. E como o Braga tem trabalhado, agora ainda é encontro dessa questão da equipa que vamos encontrar. Vamos encontrar uma equipa, aliás, um clube bastante sólido, que está bastante bem, que cresceu muito nos últimos anos. Isto não é novidade nenhuma, estou a dizer uma coisa que toda a gente diz, mas é a realidade. Isto tem-se afirmado como um grande, não sei se é o quarto, se é o terceiro, se é o segundo, se é o primeiro, não sei. Depois depende da classificação ao fim da época. Mas tem-se afirmado como um clube grande, um clube que tem naturais aspirações a vencer títulos. E aí, dentro dessa dificuldade, vamos encontrar uma equipa bem trabalhada, bem treinada. Independentemente do treinador que fosse para o Sporting Clube Braga, iria encontrar jogadores de grande qualidade individual. E depois, o Carlos Carvalhal, que é um treinador que potencia ao máximo os seus jogadores, que tem feito excelentes trabalhos em diferentes países e em contextos completamente diferentes. Por isso, espera-nos amanhã uma equipa difícil, um jogo difícil, mas que o Sporting Clube Porto está habituado. Porque nós normalmente somos os campeões em título, fomos a equipa que ganhamos mais jogos, fomos a equipa que sofremos menos e que fizemos mais golos. Somos o alvo a bater e estamos habituados a ser o alvo a bater dentro e fora do campo. Por isso, este ano não vai ser diferente dos outros anos. Obrigado. Obrigado.